Mas, das muitas informações chocantes que você traz nesse livro, uma das que mais mexeu comigo, eu vou dar um pequeno spoiler, mas está no comecinho da obra, depois você desdobra mais adiante, é quando você conta que as mortes nos navios negreiros, elas eram tantas, elas eram tão volumosas, que o volume de corpos de negros que morriam nas travessias, nas viagens, que era jogado ao mar, era tão grande que isso fez o fluxo de migração, a rota migratória dos tubarões mudar, porque eles seguiam os navios negreiros. De tudo o que você apurou para escrever esse livro, lembrando, eu não falei, mas é o primeiro de uma trilogia, o que foi que mais mexeu com você? O que foi que mais te chocou, o que foi que mais te surpreendeu? Bem, essa é basicamente uma história de dor e sofrimento. Você não pesquisa, não escreve, não lê sobre a escravidão como se estivesse dando um passeio. Essa é a maior tragédia brasileira. No passado, no presente, eu diria que por bom tempo, no futuro, a escravidão é uma tragédia em andamento. Mas o que me surpreendeu muito foram os números, né? São números de escala industrial. Então, saíram da África cerca de 12,5 milhões de seres humanos vendidos como mercadoria. Eram marcados, tinham escravizados que chegavam ao Brasil com cinco marcas de ferro quente, dizendo quem era o primeiro proprietário, o segundo, o capitão do navio negreiro que transportou. Se ele era batizado, ele recebia uma cruz na forma de ferro quente e chegaram à América 10 milhões e 700 mil. 1 milhão e 800 mil morreram na travessia do Oceano Atlântico. Isso é um número tão grande que se você dividir pelo número de dias, dá 14 cadáveres em média lançados ao mar todos os dias, ao longo de 350 anos. Ao ponto de haver testemunhas da época, dizendo que isso alterou o comportamento dos cardumes de tubarão do Oceano, que passaram a se aglutinar ao redor dos navios negreiros ou mesmo a seguir esses navios. E morria-se de tudo. Morria-se de doenças gastrointestinais, diarreia, morria-se de suicídio. Por isso, os navios negreiros eram equipados com rede ao redor do convés, porque as pessoas eram acometidas de um surto de depressão, que na época se chamava de banzo, especialmente quando o navio ainda estava na costa da África, a terra de origem a qual ele jamais voltaria ainda estava à vista. Então, eles se atiravam ao mar. Morria-se de rebelião. Os navios eram fortalezas flutuantes, havia barricadas, a tripulação ficava armada o tempo todo, como se fosse numa penitenciária, porque a qualquer momento poderia ter uma repressão, uma rebelião. Então, é uma coisa realmente assustadora. Por isso que outro dia, numa rede social, uma leitora fez uma definição curiosa. Ela falou, um livro bom de lei, difícil de engolir. E é isso mesmo. Verdade.